Fala gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo, tudo na paz E esse vídeo é pra falar de um evento De moto E se tu abriu esse vídeo esperando ver imagens do Moto Laguna 2023 Lamento te decepcionar, mas não teremos imagens do evento Teremos apenas um motoqueiro Meio maloqueiro Dando a sua opinião sobre esse evento E alguns falam que é evento de moto Outros que é evento de motociclista E eu acho que é um evento Paia pra caramba Não vejo graça Tenho a mínima vontade de ir Mas O ponto aqui é o seguinte Esse ano parece que a gurizada O fator de eu não ter vontade de ir De eu não ter interesse nenhum É justamente pelo clima que é o evento hoje É uma loucurada E esse cara O mais legal é o que mais fode a moto E bota fogo E faz o caramba E aí Tem uns que dizem que acabaram com o evento do motociclismo Que era um evento de motociclistas E agora só tem maloqueiro e zarará e biriri E mamomó Cara o negócio é o seguinte Eu já nem gosto Eu já gostei Já achei Sou um motociclista Hoje em dia Eu odeio esses termos Pra mim É só pra ficar enchendo o saco E separando ali Quem gosta de moto Em grupo Cara Esse negócio de separar Polarizar as coisas A gente já viu que não dá certo Pelo nosso país Mas eu quero entrar num ponto aqui Um pouco mais profundo Provavelmente Nem um pouco interessante Ninguém gosta de ouvir falar Sobre coisas profundas Sobre opiniões elaboradas E tá, tá, tá Não tô dizendo que é uma opinião inteligente da minha parte Longe disso Mas no momento em que alguém Tá tecendo Um raciocínio em cima de algo Já não é legal, né Ainda mais falando de moto Moto O público de moto Já é um público Enfim Que é O cara que sabe de tudo O cara que É bom em tudo Aí tem o cara que É o No meu tempo era assim Aí tem a gurizada de agora Que Legal é Botar fogo nas motos Não Enfim O meu negócio é pegar a moto e andar Tá ligado Pegar a moto e andar Mas o negócio é o seguinte, meu Aí Tão chorando que Acabaram com o evento Que O prefeito lá de Laguna Diz que o evento não vai mais acontecer Proibiu o evento O lugar onde era feito O moto Laguna Foi Vai virar uma praça E não sei o que E aí uns chorando Outros comemorando Cara, o que eu tenho pra te dizer É o seguinte Da minha parte Eu nunca gostei De evento de moto Tá E é uma opinião Bem pessoal minha Tem gente que acha legal Que acha da hora Eu nunca gostei Eu nunca achei legal Nunca me interessou Tanto evento de corte De giro Como acampamento De moto custom Como Cara Nunca me chamou Atenção Evento de moto E agora Moto Laguna Menos ainda Que é os caras Destruindo as motos E aí os caras putos Que tem esses influencers Que é eles que fomentam isso Cara É a mesma história Da polarização política Do país O problema Não são as pessoas Que tão lá falando merda Ou Que tão lá quebrando as motos O problema é os caras Que vão lá e dão like Que gostam Que ficam em volta Que dão palco Entendeu Esse é o problema Não adianta xingar os caras Acabou Acabou Mas cara Já não ia fazer falta Tá ligado Era um evento Que ninguém Tava Só quem curtia mais Assim Era a galera Que ia pra meter fogo Nas motos mesmo Aí os caras Tão chorando Que vão cancelar o evento Que não vai ter mais evento Da minha parte Claro Pra cidade é ruim É ruim ter um evento E é ruim não ter um evento Porque O que O que A cidade de Laguna Arrecada Com Com esses eventos É muita grana É absurdo Porém O transtorno Que causa Pra cidade Também é absurdo Mas É um transtorno De um final de semana Que retorna Muito dinheiro É um Acho que deve ser Um dos principais eventos Da cidade Assim Então Tem esses dois pontos Né É O que é A realidade De hoje É que os caras Acham graça Em fazer isso E tem gente Que acha graça Nos caras Fazendo isso Então E não adianta Xingar os caras Os caras Estão fazendo algo Que as pessoas Querem ver Basicamente Como tudo Na mídia É Que a produção De conteúdo Faz o que O espectador Quer ver Quer consumir Né Então Ah mas o funk É uma bosta Cara O funk Deve ser O gênero Mais tocado No Brasil Hoje Enquanto tiver A gente ouvindo Funk Vai ter gente Fazendo funk Enquanto tiver A gente quebrando Moto Vai Enquanto tiver A gente querendo Ver moto Quebrando Pegando fogo Vai ter gente Quebrando moto E botando fogo Em moto É Uma matemática Básica Sabe Aí vem os Os chatão Ai Que no meu tempo Gente chata O velho Tem nego Mais chato No meio das motos É o cara Que fala Que no meu tempo Que na minha época Vai ser chato Velho Na tua época Tu ainda é vivo Desgraça Ainda é a tua época É que tu tá velho E chato Tá ligado Assim como é a época Dos caras De 18 16 anos Que dão like Pros outros caras De 18 16 anos Quebrar as motos Até tem um negócio Que os caras Fala Ah que moto Essas motos Deve ser tudo roubada Velho Pior é que não Velho Pior que não é roubada Porque Os caras vão lá Quebram as motos Ganham um monte de dinheiro Com os like Lá Com as parcerias Com as rifas Então Então ele quebrou Então ele quebrou uma moto O dinheiro que ele fez Ele cobra mais 13 Entendeu Esse que é o negócio Mas enfim Cara O lance Do O lance Dos eventos É o seguinte É a oferta e demanda Se tem gente Se tem gente que quer ver Tem gente que vai lá E faz Ganha dinheiro com isso E aí tem os caras Que ficam putos Que acham que tem que terminar O evento Por causa desses caras Cara Eu não acho Que tem que terminar O evento Por causa desses caras Tá ligado Sei lá Eu acho que tem que ter Uma visão ampla É bom pra cidade É bom pra um monte de coisa Esses eventos Movimenta bastante a economia Mas Eu passo longe Desses eventos Fico na minha Não fico enchendo o saco Nos comentários Dos vídeos dos outros Não Não fico incomodando ninguém Porque Ai Eu não gosto Então Isso aqui é ruim Cara Deixa de ser chato A internet Tá muito chata Todo mundo quer dar opinião Todo mundo tem que falar Alguma coisa Todo mundo É muito inteligente Todo mundo sabe muito Sobre todos os assuntos Quanto na verdade Ou tá falando mais do mesmo Ou tá só reafirmando Uma opinião que tu tem Sem base nenhuma Sabe Mas enfim É um assunto que Esse vídeo por exemplo Eu acho que A maioria que começou A ver o vídeo Já saiu do vídeo Por quê? É um assunto interessante Eu não tô correndo Eu não tô xingando Os caras que vão no evento Eu não tô xingando Os caras que não gostam do evento Entende? Esse vídeo não é o tipo De vídeo que a internet gosta Mas É isso Eu acho que tem que ter Um olhar amplo Sobre a situação Óbvio Tem que controlar As loucuras Que acontece lá em Laguna Porque os caras Foram destruir a cidade E Cara Se no evento Tá acontecendo Determinadas coisas É porque tem gente Que tá dando palco Então Essa é a minha opinião Sobre o Moto Laguna Por mim Se vai acabar ou não Não faz diferença nenhuma Não fazia questão nenhuma De ir Os poucos vídeos Que eu vi Me dava menos vontade Ainda de querer ir Mas Meus amigos foram Meus amigos A gente dá risada Vendo os vídeos Depois Folgando no outro Fazendo piada Um do outro Que os caras vão Bebem Faz o caramba Enfim O negócio é não ficar Enchando o saco Dos outros Que gostam de fazer o negócio E só porque tu não gosta Só porque tu não gosta Tu vai ficar Incomodando E enchendo o saco Mas é isso Curizada Então Se tu gostou Se tu quer deixar um comentário Deixa um comentário também Mas É nóis Até o próximo vídeo Valeu